O Senhor não muda e o Seu amor é eterno de geração em geração Oh Jesus, seja tudo em nós essa noite, seja tudo pra nós Reina em nosso meio, Espírito Santo de Deus Seja o centro, seja tudo Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, Deus é santo, monte A alegria de toda a terra É você, Jesus Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda Por isso diante dEle nos prostramos Adoramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser Cante Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Totalmente digno Na cidade do nosso Deus, Deus é santo, monte A alegria de toda a terra A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Por isso diante dEle nos prostramos Te adoramos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer E agradecer-te Por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser Queremos Senhor Queremos o Teu nome E agradecer E agradecer E agradecer E agradecer Sempre E agradecer Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois santo és o Deus eterno Sobre toda a terra E ser Vamos cantar mais uma vez Queremos o Sim, Senhor Tantas maravilhas, Pai São tantas bênçãos Que nós nem sabemos contar, Pai Até aqui Você tem nos ajudado Até aqui Você tem nos conduzido O seu amor por nós É tão grande É tão grande Senhor Queremos Queremos o teu nome Me agradecer Me agradecer Me agradecer-te Por todas as nossas vidas Oh, obrigada Oh, obrigada Jesus Toda a terra E ser Aleluia Nós temos um Deus grande e poderoso Que ressuscitou Que ressuscitou E nos deu vida eterna Aleluia Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo